Música Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Pardinho e Pardal Antônio Henrique de Lima, o Pardinho, nasceu em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, em 14 de agosto de 1932. Com 14 anos, nessa mesma cidade, passou o Circo Rapa Rapa, com quem foi embora como ajudante de montagem do espetáculo e, à noite, o dono do circo permitia que ele cantasse algumas modas. Começou cantando com o nome de Miranda. E foi no Circo Rapa Rapa que conheceu Tião Carreiro, que na época usava o nome de Zé Mineiro e, por incentivo de Ted Vieira, surgiu no ano de 1954 a oportunidade de Zé Mineiro, ou melhor, José Dias Nunes, ser transformado em Tião Carreiro e, ao lado de Pardinho, formar uma das mais autênticas e lendárias duplas de todos os tempos, apesar dos encontros e desencontros e das idas e vindas. Ainda na década de 50, houve a primeira separação da dupla, onde Tião Carreiro formou dupla com Carreirinho e Pardinho com Zé Carreiro, mas a formação das novas duplas teve pouca duração, voltando em seguida aos antigos parceiros. Em 1959, na cidade de Maringá, no estado do Paraná, a dupla foi responsável pelo surgimento de um novo ritmo na história da música sertaneja. Tião Carreiro criou um ponteado diferente com a viola e Pardinho ao violão fazendo o contratempo que, mostrado até de Vieira, foi dado o nome de Pagode, uma mistura do recorte do Catira lento com o recortado mineiro mais expressivo. Gonçalo Gonçalves, o Gonçalo, ou o Pardal, nasceu em Porto Feliz, no interior do estado de São Paulo, em 20 de março de 1937. Gonçalo teve vários parceiros. Com João Valente, cantou por 10 anos, de 1964 a 1974. Os dois gravaram um LP em 1971 com o nome Os Reis do Bate-Fundo, o ritmo musical desenvolvido pelos dois mesmos. No total, foram gravados quatro LPs. Pardinho formou dupla com Pardal, o Gonçalo, em 1978, com quem fez enorme sucesso com a trilogia O Menino da Tábua, que bateu o recorde de vendagem. A dupla Pardinho e Pardal retratou a lenda de Antônio Marcelino, o Menino da Tábua, em forma de canção, o que acabou ajudando a popularizar a lenda até mesmo fora do Brasil. A dupla conseguiu transformar a cidade de Maracai, um lugarejo de 10 mil habitantes, no interior do estado de São Paulo, num ponto de Romeiros. É que, em função das músicas O Menino da Tábua, Os Milagres do Menino da Tábua e a Capela do Menino da Tábua, milhares de fiéis passaram a procurar a cidadezinha nos fins de semana em busca do Menino Milagroso. Mas, apesar deste relativo sucesso, Pardinho resolveu recomeçar ao lado do velho parceiro Tião Carreiro, em 1982. Pardinho e Pardal gravaram juntos seis LPs. Pardal faleceu em 10 de fevereiro de 1983 e Pardinho em 1º de junho de 2001. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato.